E ele finalmente apareceu. O pessoal da escola de Jujutsu encontra com o Tengen. E agora, o que será que Noritoshi Kamo, ou eu diria o Fake Getou, estão tramando? Será que Tengen tem envolvimento nisso? Será que ele realmente é neutro? Bora comentar sobre o capítulo 144 de Jujutsu Kaisen. E aí galera do canal do Mundo Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, Jujutsu Kaisen, capítulo 144. Antes de mais nada, o capítulo onde eu achei está aqui embaixo, mas ele está em inglês, beleza? E também tem o Discord do canal, caso você queira trocar uma ideia sobre Jujutsu Kaisen, beleza? E bom, vamos lá. Vamos falar sobre esse capítulo, que eu gostei muito por conta do final. Mas muito legal o Itadori tomando ali uma atitude. E se pá, se pá, é o que eu estou acreditando, gente. A Nobara está quase morta, mas vai sobreviver. Isso é um chute meu, tá? E bom, o capítulo começa com o Itadori e o Fujiguro ainda conversando. O Fujiguro pedindo para o Itadori, ó, me ajuda aí porque minha irmã está envolvida no meio. Ela tem a marquinha lá do Noritoshi Kamo e não sei o quê. Claro que eles estão falando aí do Noritoshi Kamo porque eles acreditam que seja o Noritoshi Kamo. Mas a gente sabe que é uma maldição por trás dele. E as palavras mágicas para o Itadori topar isso daí é simplesmente, eu preciso da sua ajuda. E a frase que o vô dele falou para ele no finalzinho, quando ele disse, Itadori, você é forte, ajude as pessoas. Então, isso entra ali na cabeça do Itadori e o Itadori vai falar aí nesse momento com o Okotsu. E aí ele vai dizer para o Okotsu, ó, seguinte Okotsu, o Fujiguro, ele é um cara muito importante para o Sukuna. Eu ainda não sei porquê, mas ele está planejando alguma coisa com o Fujiguro. E em Shibuya, o que aconteceu para eu ser tomado pelo Sukuna foi que ingeriram em cima de mim 10 dedos de uma vez só. E agora eu tenho 15 dedos dentro de mim. Então, se eu inserir mais os 5 dedos faltantes, provavelmente o Sukuna também pode retornar. Então, se isso acontecer, eu gostaria que você me matasse de uma vez. Mas me matasse mesmo, tipo, matou, acabou. O Okotsu topa e aí nós vamos para a parte do plano. Qual é o plano que foi arquitetado ali, na verdade, pela Yuki? Yuki, gente, a loirinha lá que treinou o Todô e tudo mais. E bom, o plano é se encontrar com o Tengen, perguntar como que pode tirar o Gojo Satoru de dentro lá da prisão onde ele se encontra. Detalhe que o Tengen, ele tem uma vasta gama de informações, além de criar essa barreira por entre as escolas Jujutsu. E também perguntar qual é o real objetivo do Noritoshikamo, ou do Fake Getou, ou quem vocês preferirem chamar. Eu sei que é o Brain, mas, tipo, como no capítulo eles falaram tantas vezes Noritoshikamo, eu acabei pegando isso daí, beleza? E como o jogo do Abate, ou The Culling Game, ele é um jogo muito terrorista, vai sair matando todo mundo e tudo mais, ele acredita que o único que pode responder essas perguntas sobre como libertar o Satoru Gojo, e qual o objetivo realmente do Brain, do Noritoshikamo, o Fake Getou, eles acreditam que o Tengen pode dar essas informações pra eles, além de a gente conhecer o Tengen e saber se ele tem alguma coisa ali por trás. Embora isso não esteja escrito no capítulo, eu acredito que é o objetivo real da Yuki. E bom, aí o Yuta ali fala, o que a gente já sabe, né, que todas as portas, tem várias portas que conectam pra chegar no Tengen, é muito difícil chegar lá, porque não dá, e não sei o quê. Mas foi muito legal que o Akutami, ele não deu brecha nenhuma e falou, vou botar o Chozo aqui no meio. E sim, o Chozo está vivo! E graças ao Chozo, eles vão conseguir encontrar uma porta, que é onde o Mahito entrou lá, pra pegar os dedos, pra pegar os fetos amaldiçoados, porque ele quer recuperar esses irmãos que ele tem, e graças a essa porta, eles podem entrar num outro lugar lá, que eles já vão encontrar onde está a porta pra ter acesso ao Tengen. E bom, é nesse momento que o Itadori já quer perguntar de uma vez, pergunta pro Fujiguro como que está a Kugisaki, só que pela reação do Itadori, a Kugisaki não está morta, é isso que eu penso. Não é tanto pela reação do Fujiguro, eu acho que ela está à beira da morte, quase morrendo, quase nas últimas da vida dela, mas talvez com alguma solução do Tengen, ou alguma coisa desse tipo, ela pode ser salva. Eu não acredito que ela vai morrer, isso daí é uma opinião minha, beleza, e isso daí me deixa muito feliz, porque ela é uma das personagens que eu mais curto em Jujutsu, eu não queria que ela morresse. Pode morrer, Fujiguro, mas a Nobara não. Bom, é aí então que a gente vai lá pra dentro da escola, onde está a Yuki, escondida, parece até o mesmo local onde o Itadori, ele treinou, junto com o Gojo, quando ele estava assistindo os filminhos, quando ele estava morto pra todo mundo. E aí a gente encontra a Maki Senpai, ela está viva, e está bem até, só ficou as marcas aqui no rosto dela, só que eu devo dizer que ela ficou, ó, linda, maravilhosa, eu acho que deu uma sensação de tipo, puta, agora a bicha, ela está mais ferrada que antes, ela está mais da hora que antes. E a sobrevivência dela se deve ao fato dela ser forte fisicamente, que é aquele poder que, mais ou menos, o pessoal do Jujutsu fala, que quando você não tem uma energia amaldiçoada, em contrapartida você tem, sei lá, alguma super força, ou alguma outra coisa desse tipo. E bom, o Okotsu, ele fica muito feliz ali com a Maki, e pra quem já sabe, já leu o volume zero, sabe que os dois tem, ó, eles vão ter alguma coisinha algum dia. E bom, o Chozo explica que, no caminho pra eles encontrarem tudo mais o Tengen, tem uma porta, como eu já disse, tipo, é uma porta lá que eles vão conseguir entrar, o Chozo, graças a eles serem fetos amaldiçoados, os irmãos dele, ele tem como meio que localizar, graças ao poder dele, ou mais ou menos onde eles estão, e recuperar eles. Bem legal que o Chozo também falou o nome dos seus irmãos, nesse capítulo. E outra coisa, esses nomes batem muito com uma análise que o Analyzed fez. É um site que tem aí, falou sobre Jujutsu, falou sobre as, acho que é nove, é, nove formas da decomposição, e todos eles, os nomes, eles batem com os nomes dos fetos amaldiçoados, e até um pouquinho sobre as suas formas. É muito interessante, gente. E bom, vocês querem saber o nome dele, eu não sei se a tradução desse capítulo inteiro tá correta, foi feita pela Scan em inglês e tal, né? Mas Noransou, Chozou, Tansu, Sansou, Kotsusou, e Chozos, corpses, né? É, corpses, corpos é cadáver. E nesse capítulo, o Yuji admite que ele é o irmão mais velho dele. Então, tipo, o Chozo agora ficou muito feliz com o Yuji admitindo isso sobre ele, embora eu não vejo ele, eles são irmãos, eu acho, mas com ligações diferentes, de pais diferentes. E bom, a primeira coisa que acontece é que eles abrem lá a porta, eles já chegam no local, eu sei que o Yuji Akutami já correu direto, já mostrou essa parte. Ali tem uma parte, tem um armazém e tudo, que lá tem os fetos amaldiçoados e também tem algumas armas amaldiçoadas ali, que estão guardadas. A gente vê que ali, o primeiro local que eles entram é meio que uma floresta, esses negócios, e tem um elevador. Aí tem um elevador que o pessoal desce, e o pessoal enxerga uns bagulhinhos de sangue, os negócios meio sujos ali. E pra quem não se lembra, foi da luta ali do Gojo Satoru com o Toji, com o pai do Fujiguro, e o Getou também, onde aconteceu aquele estalalhaço todo há 11 anos atrás. E detalhe é que a Yuki, ela menciona um negócio muito interessante, que ela fala que naquele momento, naquela luta que o Gojo Satoru teve, que o Getou, foi o início de tudo isso. Acredito que ela se prenda muito a isso, graças ao Getou, depois daquilo, ter se tornado quem se tornou, e também depois daquilo, o Getou, ele vai acabar morrendo pelas mãos do Gojo Satoru, embora ele tomou um pau antes do Yuta, mas ainda tava vivo. E aí, graças a isso, ele conseguiu ali, o Brain conseguiu tomar ali o corpo do Getou, e hoje, já era Getou, né? Hoje só tem o fake Getou mesmo. E bom, eles entram no lugar, tá tudo clarão, parece até o salão do templo de Dragon Ball, aí o que fica se perguntando, se na verdade, o pessoal que, tá junto com ela, tá sendo rejeitado graças a ela, porque o Tengen não queria encontrar ninguém, só que aí o Tengen fala assim, e aí galera, tamo aqui, o que vocês querem? Vamos bater um papinho? E aí aparece o Tengen. Gostei muito do capítulo, gostei muito dessa aparição do Tengen, achei ele bem diferentão, com aquela cara meio que de maldição mesmo. E bom, gente, no capítulo a gente pode ver que o Yuji, pela conexão ali que ele tem com o Chozo, ele chamar o Chozo de irmão mais velho, parece que ele recobrou um pouquinho das memórias, e aquele flashback não passou de um sonho só, foi realmente memórias que o Itadori tinha. Outra coisa que a gente vai saber mais sobre o Tengen, vai conhecer ele um pouquinho mais, agora a gente vai ver ele batendo um papo, vamos ver se ele é neutro mesmo, e quais são os planos que devem se seguir, por que que o Tengen, ele tem tanta informação assim, ele é um ser imortal, mas além disso ele também tem muita informação acumulada? Porque faz sentido ele estar vivo esse tempo todo, e adquirir informação sobre todo mundo, saber coisas que acontecem, sei lá, há mil anos, e não sei o que lá mais, talvez até coisas sobre o Sukuna, coisas que a gente não sabe, então vai revelar acho que muitos mistérios ali de Jujutsu, espero que essa conversa seja um pouco longa, pra gente ter bastante informação, pra tratar nos próximos capítulos de Jujutsu. Acredito que a Nobara, nesse capítulo também, foi comprovado que ela está viva, mas à beira da morte ainda, por enquanto ainda não tivemos sinais do Todou, da Nishimiya, embora ela não seja tão útil assim, da Miwa e todo mundo, então não sei quem tá realmente ali do lado do Itador, e quem não tá, mas vai ter o Cullingame, que é o jogo do abate, e aí a gente vai ver o que vai acontecer, no restante de Jujutsu Kaisena. E bom, a primeira coisa que eu tô pensando aqui, é que pode acontecer no próximo capítulo, e é claro, a explicação do Tengen, mas eu acredito que o Tengen, mesmo que ele seja neutro, talvez ele tenha um objetivo por trás de tudo. Acredito que no fundo, ele tenha um objetivo com tudo isso, talvez não reviver o Sukuna, mas talvez ele gostasse também, dessa era de matança e tudo mais, e talvez ele pudesse conhecer o Sukuna, o Sukuna tá ali dentro do corpo do Itador, então o Sukuna tá vendo tudo, que o Itadori tá vendo, certo? Então provavelmente ali, a gente pode ter um contato do Sukuna, com o Tengen também, essa é uma possibilidade, que eu acabei de pensar aqui. E bom gente, não tô sem mais ideias do que falar, quero que vocês deixem aí o comentário, o que vocês acharam do capítulo de Jujutsu, beleza? Mano Joe aqui vai tá vazando, hoje é meu aniversário, então muito obrigado, pra quem desejou lá no Discord, pra mim, feliz aniversário, beleza? Agradeço pra você também, que se inscreveu, deu like, deu deslike, compartilhou e comentou, mas o Mano Joe tá indo nessa! Um beijo no coração, e valeu! Fui!